Senhoras e Messias, vocês escutem uma produção Riquelux. Normalmente quem não gosta, consegues ver na cara feia, essa mesma cara feia, cospe inveja porque dá inveja, com uma manufada mufofa com um tipo que estão numa igreja. Daqui com o gato, poliço, traficante porque dá inveja, fortunas, eu também quero, vou dar minha garganta constantemente, freestyle tipo um bompero, acredita que eu perco mais tempo em casa a escrever, quem me vê, quem me vê, eu vejo o desejo, o cheiro de um bom queijo. Eu want to constre o meu império, eu sou um mistério, termocultério, menos fofocador de culto, velo hoje em dia, eu sou mais sério, comecei a dizer honesto, humilde, sincero, leal, eu sou o verdadeiro. Perguntando eles, estamos a trabalhar do mentir no terreno como um guerreiro, se escudo e provando o penetro, ops, do game sem medo, somos mineiros. Não é só por fama, meu mano, e nem por dinheiro, mas sim o respeito. Jimanfu Critica pra mim é Jimanfu Pra quem critica e não ajuda pra mim é Jimanfu Os que gozavam agora escutam Jimanfu 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 Mampo niggas Mampo niggas Estou sempre aqui com a f...